Oi gente, como vai? Tudo bem? Wilson, Escola Transparency, vamos mais uma vez resolver um exercício de apuração do ICMS. Esse é o caso 3, esse é o caso 3. Então eu fiz o caso 2 a pouca hora, tá? Esse é o caso 3 e vamos ver o que trata esse assunto, certo? Então o ponto central é ICMS, certo? Então calculo o ICMS relativo aos períodos de janeiro e fevereiro. Então tá pedindo aqui para janeiro e fevereiro. Então a indústria sempre cheirinho, localizada no Pará. No Pará ela iniciou suas atividades em janeiro de 2017 e teve as seguintes movimentações. A primeira movimentação é que compra de matérias-primas para a elaboração de seu produto alfa pelo valor de 50 mil mais o IPI de 5 mil, sendo o seu fornecedor localizado no Amazonas. Mesmo? Então compra de matérias-primas, o IPI, o IPI. O que vamos fazer aqui? Então tem várias operações, né? Várias operações. Então vamos dividir por operações. Alíquota. Alíquota. Base, cálculo. Cálculo. E ICMS. Então ele quer ver o calculo e o ICMS ela tira os períodos de janeiro e fevereiro. Então eu vou criar também aqui uma tabelinha, já que já vai facilitar para nós. Mesmo? Então, essa tabelinha aqui, só que essa eu já vou fazer essa aqui, certo? Vou pegar de novo, acho que tirou, tirou. Isso, melhorou. Então tá. Operação 1. Operação é essa. Operação é essa aqui. Tá aqui, certo? Então sim. Operação 1. Qual que é a operação 1? Ou seja, ele está pedindo a alíquota aqui. Compra de matéria-prima para a elaboração de seu produto alfa pelo valor de 50 mil. Então 50 mil. 50 mil. Certo? Mais o IPI. Então mais o IPI porque já está embutido o IPI dentro do custo aqui da mercadoria, não é mesmo? Então tá. Certo. E a alíquota? A alíquota do Amazonas para o Pará? Vamos ver, amigo do Amazonas para o Pará. Tá bem aqui pertinho. Amazonas, 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 Pará. Onde está Pará? Pará está aqui. Estou 12%. 12%. 12% mesmo? 12% já está aí, 12%. E assim, nosso semestre fica quanto? Vezes? 6 mil reais. 6 mil reais. Então é um crédito. É um crédito para a empresa. A empresa industrial sempre cheirinho. É um crédito? É um crédito. Então ela vai ter esse crédito. Certo? Para que ela fez a aquisição do produto. Certo? Da mercadoria. Então ela vai ter um crédito desse. Ela vai recuperar esse crédito. Certo? Então vamos para o número 2. Compra de mercadorias para revenda. Para revenda. Então a princípio para revenda. É real e diretamente para revenda. Compra de mercadoria para revenda pelo valor de 70 mil. Mais IPI de 7 mil. Então para revenda já está embutido ali. Certo? Sendo o seu fornecedor localizado na cidade de Brasília. Ixi. E aí? E aí? Olha. E o produto foi importado pelo fornecedor. Ixi. Então aí é importado. Se o produto é importado é 4%. E qual é o valor do produto? 70 mil. 70 mil. Certo? Então é 4%. 70 mil. Certo? Então dá 2,800. É um crédito também. É um crédito também. Então o produto importado ele tem uma líquida menor. Que é apenas 4%. Certo? Então tá. Para... Então é isso. Certo? Uma terapia pelo valor de 70 mil. Mais IPI de 7 mil. Sendo o seu fornecedor localizado em Brasília. Certo? E o produto foi importado pelo fornecedor. Então tá. Não importa. Mas o produto é importado. Compra de uma máquina para integrar o seu ativo mobilizado no valor de 48 mil. Adquirido na cidade de Curitiba. Compra de uma máquina. Compra de uma máquina. Uma máquina. Compra de uma máquina para integrar o seu ativo mobilizado no valor de 42 mil. Adquirido pelo Curitiba. Curitiba. Então do Pará para Curitiba. De Curitiba para o Pará. De Curitiba, Curitiba para o Pará. Paraná. Curitiba é Paraná. Certo? O Paraná tá aqui. Tipo... De Pará... De Paraná para Pará. De Paraná para Pará. Certo? Então... De Paraná para Pará. Agora compra de uma máquina para integrar o seu ativo mobilizado no valor de... De grita em Curitiba. Então do Pará... Pará. Do Paraná para o Pará. É 7% a transferência. Mas vai integrar o ativo mobilizado. Não é para revenda. Tá? Ó... Paraná... 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 Paraná para Paraná é 18%. Certo? Só que para o Pará... É o Pará. O Pará é 17%. Então vai entrar no Pará... No Pará... A malíquota é 17%. Por quê? Porque não é para revenda. Tá? Ele não tem crédito. É para o ativo mobilizado. Ele tem um crédito diferenciado. Ou seja... Vamos ver aqui. Vamos na sequência. No valor de 48 mil. 48 mil. Mil. Só aqui aí... 48 mil. Olha... Deu... 860. Se deu 860... Vou até... Vou colocar aqui o crédito. Crédito. Né? Crédito. Débito. Débito. Ou seja... Então tem um crédito de 6 mil. Depois tem um crédito desse aqui. Só que esse aqui... Ia ter um crédito diferente. Esse é dividido por... Por... 48 avos. Ou seja... Então é os 8 mil... Dividido por 48... E qual vai ser? É 170. Então eu tenho um crédito apenas 170 por mês. Certo? 170. Então tá aí. 170 por mês. Então... Então é isso. Sendo ativo mobilizado... A líquida é a que entra no estado... Que está aqui adquirindo o produto. Que é o Pará. Que é o Pará. Certo? Está adquirindo o produto. E é o mesmo valor. Né? Porque é ativo mobilizado. Não é para revenda como esse primeiro. Certo? Aí tem um crédito. Tem um crédito. Porém, o crédito é a recuperação. O crédito é apenas por 48 meses. Em 48 meses. Por isso que dá 170 reais o crédito mensalmente. Certo? Então tá. O 4 agora. O 4 agora que é a... Venda de mercadorias sendo o valor inicial de 1.600 antes da inclusão do ICMS para não contribuinte localizado no Pará. Então a mercadoria custa R$16.400. R$16.400. Certo? R$16.400. Compra... Compra... Venda de uma mercadoria sendo o valor inicial de 16.000 antes da inclusão do ICMS para não contribuir localizado no Pará mesmo. Então no Pará mesmo, a líquida interna é 17. Só que é o seguinte. Ele está dizendo que o ICMS não está inserido no custo. E o custo aqui está R$16.400 antes de estar incluso no ICMS. Antes de incluir o ICMS. É o 4 antes de incluir o ICMS aqui. Tá? Antes de incluir o ICMS. Então... Então é isso. Certo? Então eu vou incluindo o ICMS. E aí... E fica quanto agora? E quanto é o ICMS? R$361. R$361. R$759. Vamos ver aqui. Pera aí. Vamos ver. Então é isso. Olha só. 17% a líquido. A líquido aqui do... Venda de mercadorias sendo o valor inicial de 16.000 antes da inclusão do ICMS para não contribuir localizado em Pará. Então fizemos o seguinte. Olha. Teu R$16.400. Certo? Mais R$16.400 vezes 17%. Isso é certo? Então tá. Qualquer dúvida. Vocês podem fazer contato com a gente. Tá ok? Então tá bom então. E assim a gente chega à seguinte conclusão. Visto que é venda, venda. Então tem um débito aí. Então um débito aí de... De quanto? Um débito. Vou colocar o débito como negativo. Certo? Como negativo. R$361.88. Certo? R$361.96. Porque é um crédito. Ó. Um débito. Melhor. Débito. É um débito. Certo? Então foi certinho aí. Venda de produto álbum no valor de R$50.000 mais R$5.000 para contribuir localizado no Rio de Janeiro. Que destinará a mercadoria para revenda. Sendo que na composição monetária tem R$55.000 importados. Olha. Esse aqui é mais chato. Tá? Então vamos lá. Qual é a alíquota? Primeiro que a alíquota é 4%. Mesmo? É 4%. 5%. Tá? Agora qual é o valor da base de cálculo? Qual é o valor da base de cálculo? Ó. O valor da base de cálculo é R$50.000. R$50.000. Tá? Não importa. Sendo mais IP de R$5.000 para contribuir localizado para contribuir localizado no Rio de Janeiro. Então. Do Pará para o Rio de Janeiro. Venda para o Rio de Janeiro. Tá? Que destinará a mercadoria para revenda. Sendo que na sua composição monetária tem R$500.000 produtos importados. Tem R$55.000. Tem R$55.000 produtos importados. Então. E aí? Como que a gente faz? Tá? Sendo que na sua composição tem R$50.000 do produto importado. Certo? Então. Eu acredito que vai ser para diferente. Vamos ver. Vamos ver aqui. Tá? Aqui vai ter duas situações. Tá? Olha. R$5.1. R$5.2. R$5.2. Certo? Para aquele que tem 55 produtos importados. Tá? 55. E 55 aqui. Indiquei aqui. Então. Esse aqui vai ter 55 vezes 55%. Certo? Então. A alíquota vai ser essa aqui. Certo? Vai ser essa aqui. Agora. Do Pará. Do Pará para o Rio de Janeiro. Peraí. Venda de produto. De medida localizado no Rio de Janeiro. Tá? De Pará para o Rio de Janeiro. Qual que é a alíquota? Qual é a alíquota? Do Pará para o Rio de Janeiro. Pará. Pará. Para o Rio de Janeiro. Vai lá na frente. É 12%. 12%. Então. Então é isso. Então nós temos 12%. E 12% aqui. Certo? 12% aqui. 12% aqui. Então é o mesmo valor aqui. Só que aí é 45%. 45%. E qual é o... Qual que é o... O... Tem um débito também. Tá? Débito. Também. Débito também. Certo? Um débito também. Certo? Então é isso. Tá? Por quê? A recolher. A recolher porque é um débito. Certo? Tá? É um débito. Quando é débito é o mesmo que a recolher. Tá? Então é isso. Um foi 45%. 45%. 55%. 55%. É parte dos produtos importados. Cadê? Parte dos produtos importados. Certo? Então 55% é importado. Então tá. Tem 4%. Agora os 45% não é importado. Então vai... Vai a 12%. Certo? Então só o dividimos. Vendo de mercadoria no valor de trimestre para a prefeitura de Macaé sujeito à imunidade. Então acredito que esse aqui vai ser o 6. Tá? Vai ser o 6. Que vai ser... Quanto por cento? Macaé vai ser 12% também. Vendo de mercadoria no valor de trimestre pela prefeitura de Macaé sujeito à imunidade. Então 12%. Então 30 mil reais também. Tá? Tem imunidade tributária. Então imunidade tributária. Então zero aqui. Certo? Então para o mês de janeiro fizemos tudo aqui. Certo? Tá tudo certinho aí. Tá? Então não tem nada mais a fazer. Certo? Agora para o mês de fevereiro. Como que é o mês de fevereiro? Em fevereiro. Em fevereiro. Em fevereiro. Ó. Compra de uma mercadoria. Então vou ter que dividir aqui. Olha. Vou ter que dividir aqui. Tá? Agora fazer de fevereiro. Abaixo. Começar por aqui. Tá? Fevereiro. Fevereiro número 1. A mesma líquida. Tá? Compra de mercadoria. Compra de matéria-prima. Elaboração do seu produto alvo. Pelo de 30 mil. De onde? De Minas Gerais. Pelo de 30 mil mais IPI de 1.100. Se eu fornecedor localizado em Minas Gerais. Se é Minas Gerais. De Minas Gerais. De Minas Gerais para o Pará. Qual é a alíquota? 7%. 7%. Ó. Então 7%. Então 7%. 7% mesmo. Tá? E qual é a base de cálculo? Esse aqui. Essa aqui. Tá? A base de cálculo é essa aqui. A base de cálculo é 30 mil, que é o valor do produto. Certo? O valor do produto. Aí. Como eu vou fazer? Vamos puxar esse aqui. E dizer que isso aqui é uma compra. 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 Então é um crédito. É um crédito. É um crédito. Certo? É um crédito. Certo? Agora depois disso temos o que? Venda. Venda. Então mais uma aqui que é venda. Eu já vou colocar isso aqui na área central. Tá? Venda. Vou fazer outra aqui também. Fazer dois aqui mais. Porque aí vai ter mais situações. Tá? Mais situações. Só mais um. Certo? Então depois vai ter o três aqui também. Tá? Venda de mercadorias de 40 mil. 40 mil. Para 40 mil. 40 mil. 40 mil. 40 mil. De mais epeito 4 para contribuinte localizado no Pará. Que é esse na mercadeira para revenda. Então como que é essa situação? Então venda. Mas para contribuinte. Venda de mercadorias de 40 mil. Venda de mercadoria. Então o cheirinho que é localizado no Pará. Para o Pará. Venda de mercadoria no valor de 40 mil. Mais epeito de 4 mil. Para contribuinte localizado no Pará. Mercadoria para revenda. Então é 17%. Porque a alíquota interna do Pará é 17%. Mesmo. A alíquota interna do Pará é 17%. Então fechou. 17%. Certo? Agora venda de mercadoria no valor de 50 mil mais epeito com contribuinte localizado no Rondônia. Agora qual que é de Rondônia? É do Pará. Do Pará para Rondônia. Rondônia lá na frente. Rondônia. Rondônia é 12%. É 12%. Então deixa 12%. 12%. 12%. Certo? Agora com a venda de mercadoria no valor de 50 mil. Com IPI. Com IPI. Com IPI. Para contribuinte localizado no Rondônia. Que irá consumir a mercadoria. Então ele vai consumir. Então tem. Tá? Com IPI de 50 mil. Com IPI. Então vai consumir. Então tem que incluir o IPI. Tá? E aí. Qual é a? A débito. Débito. Não pego aqui não. Débito. Débito. Tá? Então seja. Ou seja. Então teve. A venda. Então. Eu vou fazer assim. Ou seja. Então. Tá? Esse aqui. Vai ser menos. Só que esse aqui. Vai ser mais. Porque é débito. Eu tenho até que ver aquela outra situação ali também. Por quê? O que é débito é débito. O que é crédito é crédito. Então tá. Aqui. Aqui. É aqui. Aqui. Ó. 4. Venda. 5 venda. 6 venda. Então tudo venda. Então é débito. Se é débito é positivo. Ah não. Nós fizemos. Fazemos o contrário. Não. O crédito. O crédito. É positivo. O crédito é positivo. O débito é negativo. Tá certo. O débito é negativo. Foi uma. 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 Uma padronização que estabelecemos. Tá? Então o débito é negativo. Tá tudo aqui. Né? Certo? Porque vai recolher. Então a gente considera que é negativo. Porque vai recolher. Certo? Tá? O. Esse aqui também é como. O 3. Compra. Compra. Né? E compra. Ah. Esse aqui também é compra. Então tá certo. Né? Então pra todos é feito. O saldo vai ser esse. Pra todos é feito. O saldo vai ser esse. Certo? 1.900. E qual que é. E qual que seria mesmo. Exatamente. A princípio. A princípio é o seguinte. Então eu faria aqui. Eu faria aqui. Uma. Seguinte situação. Vamos fazer aqui. Seguinte situação. Certo? Onde débito e crédito. Tá? Não. Primeiro esse aqui. Porque eu já vou fazer isso aqui. Olha. Isso. Depois eu já mando pra esse aqui também. Eu mando pra esse aqui também. Que vai ser assim. Esse aqui vai ser assim. Mesmo. Esse aqui vai ser assim. Porque eu já vou colocar desse lado de cá. Isso. E já vou colocar desse lado de cá. Certo? Então fechou. Então esse aqui. O que é isso aqui? Janeiro. 2017. Certo? E esse aqui. Fevereiro. 2017. Certo? Vamos ver então. E qual que é a situação aí? O que que nós temos. De débito e nós temos de crédito. Certo? Vamos lá. Mesmo. Então vamos entender assim. Estamos na. Na. Contabilidade. A contabilidade é a seguinte. Se você tem um crédito. Você tem um valor. Você tem um valor. A. Compensar. Certo? Depois outro valor a compensar. Pra esse mês de janeiro. Depois outro valor a compensar. A compensar. Porque é o crédito das operações de ICMS. Certo? Só que você tem. O débito. Para recolher. Recolher. Porque é aqui do pelo lado do crédito. Certo? A recolher. Olha. A recolher. A recolher. Então esses valores que entraram como valores a recolher. E assim. Nós vamos somar. Entre o que tende a recolher. E o que tende a. A. Compensar. Então tem esses valores aqui a compensar. E esses valores a recolher. Tá? Da mesma forma. Então nós temos o valor a recolher. E esse aqui é a compensar. Ó. Crédito. E débito. Então esse do crédito. Fica do lado do passivo. Ou seja. Vou recolher ele. Vou recolher. Certo? Vou recolher. Então vou pagar. Certo? Então esse outro fica do lado do ativo. Então significa que eu tenho um valor a compensar. Um valor a compensar. Ou seja. Eu ainda tenho a compensar. Eu tenho ainda a recuperar. No final de fevereiro. Ou seja. Eu acabei comprando uma quantidade bem maior. 6.000 mesmo. Depois. 2.000. E esse outro aqui. Só esses outros. Outros outros dois aqui. Não chega a 6.000. Deixa eu ver se eu cheguei a 6.000. 7.000. 7.000. Mas depois tem o 2.800. Ou seja. 2.800. Depois tem o 3.700. Ou seja. O que eu tenho a recuperar isso aqui. Então eu tenho um saldo a recuperar ainda. Eu tenho um saldo a recuperar. Mesmo. Ou seja. Saldo a recuperar. Não recolher. Opa. É aqui. Não recolher. Visto. Que. Tem saldo a compensar. A recuperar. Recuperar aqui a nossa palavra. Recuperar. Recuperar. Aí agora. E no outro. Nós não temos um crédito. O outro tem um crédito de quanto? Crédito de. Em fevereiro. Tem que colocar aqui fevereiro. Olha. Fevereiro. Fevereiro. Fe. Opa. Aqui ó. Fe. 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 saldo a compensar de 2,100 e tem um saldo a recolher a recolher, seja pagar, desse aqui e esse aqui e esse aqui, significa que eu tenho um saldo total esse aqui mesmo tem um saldo a princípio para recolher esse valor aqui depois desse saldo aqui então o saldo que eu tenho a recolher esse aqui, olha mais esse aqui então eu tenho um saldo a recolher de 11 11 e 100, eu tenho a recolher aos cofres certo, porque ou seja, eu posso tratar também de que, eu posso, exatamente então eu vou fazer de outro modo aqui tá, certo eu posso pegar esse outro aqui e trazer para cá de um saldo a compensar então é o seguinte, vou até baixar para cá porque eu estou compensando para o período seguinte mesmo então vou pegar o período seguinte então esse aqui eu vou tirar mesmo esse aqui eu vou somar para cá tem um saldo a compensar mesmo e esse aqui também tem um saldo a compensar e esse aqui eu tenho que fazer o seguinte ó esse mais esse isso isso mais esse eu tenho um saldo por que que se deu tanto porque eu tenho um saldo a compensar de disso aqui então o correto é esse aqui ó esse aqui eu peguei esse saldo aqui é saldo a a a a recuperar do mês anterior mês anterior mês anterior tá mês anterior certo eu vou jogando até para cá para a direita para cá para a direita mês anterior mesmo tá só tenho um crédito de 2,100 certo tá e esse aqui eu tenho de quanto então no total aqui vai dar quanto vou somar aqui os dois os dois vai dar quanto 4.000 e esse esse outro aqui vai dar quanto vai ter 3 então isso eu tenho a recolher 9.391 a recolher então saldo a recolher de 9.391 eu estou vendo 91 e 56 eu olho para a tela maior e esqueço dessa aqui certo a compensar de de 1908 e 04 certo então eu compensei esse saldo aqui ó para o mês anterior vou até pintar ele exatamente para facilitar a localização vou colocar aqui ó verde certo esse é o mesmo deles certo então esse aqui é o total esse aqui é o total esse aqui também é o total certo então saldo a compensar aqui só que eu tenho eu transferido para cá com base no crédito que eu tive esse mês de fevereiro somou com o saldo anterior certo então eu tenho um saldo e os meus débitos a recolher é de é de 6.800 mais 6.000 mesmo 6.800 mais 6.000 6.800 mais 6.600 exatamente então dá 13.400 certo então com um menos outro esse aqui então eu tenho a recolher compensando trazendo a compensação do mês anterior mesmo para o mês anterior trazendo a compensação do mês anterior para o mês posterior que é fevereiro certo então o cálculo é esse aí mesmo então gente muito obrigado ok tá tchau esse aqui a princípio é esse aqui e esse aqui quando houve a compensação que houve uma situação maior certo então fora a compensação exatamente de 1.300 certo mas teve a compensação teve uma redução ok então obrigado até mais tá tchau até o próximo exercício tchau tchau Vilsa Escola Transparency